E aí, seus vida louca! Estamos aqui muito felizes! Estamos aqui muito felizes com o meu look de mendigo oficial para gravarmos um vídeo de Fashion Policy. Gente, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa porque eu caguei com todo o VEDA logo no finalzinho, né? Fiz tudo bonitinho lá, mais ou menos bonitinho. Mas é que, cara, todos somos humanos, né? Até pessoas maravilhosas, assim como eu, é. Muito bem, então eu estou aqui com o meu look oficial de mendiga, né? De suéter velho, com a minha toquinha, porque faz dois dias que eu não lavo cabelo porque tá um frio do caralho. E mesmo assim, acho que eu me encontro numa posição em que eu posso julgar as famosas milionárias que compareceram ao baile do Matt. Pra quem não sabe, anualmente acontece esse baile aí, que é um baile beneficente, onde a galera vai vestida e geralmente esquisito. Aí todo ano tem um tema. Olha só, tem uma barba aqui, o que é isso? O tema desse ano foi a moda na era da tecnologia. E agora a gente vai analisar os looks das famosas, porque, né, a gente não tem o que fazer, a gente é pobre, a gente é recalcada. Então a gente vai ficar aqui falando mal. Mas a gente vai falar um pouquinho bem também, mas só um pouquinho mesmo. Porque, olha, vou dar spoiler aqui no vídeo pra vocês que puta que pariu. Parece, me parece, não tenho certeza, que os estilistas comeram um pouquinho de cocô antes de produzir esses looks. Mas nada confirmado ainda. Então, vamos começar então com Debbie Lovato, que foi vestida, né, de Power Rangers aí, uma coisa meio Cavaleiro do Zodíaco. Selena Gomez. Ai, amiga, que lindo! Adorei seu vestido. Parece muito lençol que eu tenho aqui em casa, que eu comprei na Ememar tanto no dia. Ah, seu vestido é da Louis Vuitton? Ah, entendi. São quantos salários mínimos que você gastou nisso aí mesmo? Gente, alguém me explica... Gente, alguém me explica como é que esse povo tem tanto dinheiro e é tão cafona? O que salva ela é que ela é maravilhosa, né? Ela é bonita pra caralho. Então se ela fosse vestida de cocô, ela ia estar bonita ainda. Eu tenho a leve impressão de que a Madonna não entendeu o tema desse ano. Amiga, o tema não era bom ver as duas ditas antigo. E, cara, eu tenho quase certeza que ela se inspirou na Ana Maria Braga, vestida dela mesmo. Olha só, gente, uma artista brasileira foi convidada. Maria Gadu, cara, e o cabelo que lenda! Eu achei o vestido dela lindo, mas essa mina precisa fazer RPG aí. Porque ela tava fazendo uma cracunda, cara, com o ombro tudo curvado, parece eu quando fico editando o vídeo lá o dia inteiro no computador. Taylor Swift, parece que foi com o vestido do Project Runway que não deu certo, né? Então, uma coisa meio noiva do Chuck misturada com Jenny do Gossip Girl, naquela fase que ela tinha bastante inveja da Serena. Solange, ai que linda! Foi de Lemonade pra homenagear a irmã! Adorei! Amiga, sua louca, você está parecendo uma toalha de mesa de papel grepão. Gente, Beyoncé! Ah, essa não me engana! Essa é a Illuminati que eu sei! Fez pacto com o capeta, porque ó, passou carvão no olho, foi vestida de camisinha e continua maravilhosa! O que que é isso, Deus do céu? É uma das mais bonitas da noite, mesmo com esse vestido horroroso, inspirado claramente numa camisinha Jontex com a pele de um adolescente, cheia de espinhas, sabe aquelas espinhas amarelinhas que estão prontas assim pra você apertar? Se você tiver estômago fraco, eu recomendo que você feche este vídeo agora. Nicki Minaj ultrapassou todos os limites dessa vez. Ela foi vestida de provolone amarrado, um provolone que curte aí um estado masoquismo. Olha, eu já vi ela usando muita coisa feia, mas dessa vez ela se superou. Gente, Serena! Que mulher maravilhosa, né? Essa puta dessa Blake Live, ele é uma linda! Se eu tivesse um oitavo da beleza dessa pessoa, eu estaria feliz. Olha, pra mim, essa é uma mulher que tem classe, que tem bom gosto, que sempre tá bem vestida. Só achei que assim, o vestido não combinou muito com a ocasião, não combinou com o tema do evento. E esse vestido é igualzinho a casa de um perfume da Boticário que eu adoro, que chama Florata. Gente, é igual! Mas tá linda, tá de parabéns como sempre. Palmas para ela! Só faltou o maridão, né? Pra completar o combo da humilhação, pra gente ficar bem triste com as nossas vidas. Eu acho que Katia Perry se confundiu também um pouquinho com o tema do evento, que claramente não eram jogos vorazes, mas ela achou que era. Tá digna de um look da capital, não tá não? E mano, ela levou a fantasia cera lá, descoloriu a sobrancelha, cara. O que dizer nas Kardashians, gente? Olha, se juntasse esses três vestidos aí, dava pra pagar toda a nossa dívida pública aqui no Brasil. Ainda sobrava pra construir uns estádios, uns hospitais. Gente, eu acho a Kendall tão linda, tão modelo, tão top barbezinha. A Kim já me irrita um pouco, porque eu não consigo nunca prestar atenção na cara dela, porque eu sempre tô olhando pra bunda. Jared Leto. Jared. Jared. Gente, um tiro doeria menos do que ver essa foto. Esse cara maravilhoso, tá de parabéns. Puta que pariu. Gente, essa mulher. Olha a serenidade no olhar. Diz que ele nunca vai ter que se preocupar com a fatura do cartão de crédito chegando, sem dinheiro pra pagar na conta. Eu viraria lésbica numa boa, se ela quisesse namorar comigo. O look dele também é soldado invernal, sabe do filme novo do Homem de Ferro, com aquele palhaço lá, o Capitão América, que eu achei uma bosta, inclusive. Ah, sim, não tá de tudo mal, mas eu acho que eu daria um casal melhor com ela do que ele. Como é que um ser humano consegue andar com uma bota desse tamanho? Gente, eu tropeço de chinela havaiana, se eu usasse um bagulho desse, eu ia cair, ia morrer na hora. E eu deixei o melhor look da noite por último, que é dessa mulher que eu não sei quem é, mas ela arrasou. Sensacional. Eu só sei que o nome dela é Claire, e que ela foi como vestida, que brilha no escuro. Querida, eu estava aqui só querendo um mil de tênis de luzinha, tá? Que eu nunca tive a oportunidade de ter um tênis de luzinha na minha infância. Eu queria muito ter um tênis de luzinha, sabe? E ela, cara, humilhou geral. Assim, se um dia eu for casar, eu vou casar com esse vestido. Isso é uma certeza na minha vida. E bom, de última hora que eu decidi que eu vou montar um look inspirado no baile do Match desse ano, esse aqui, então, é o meu look inspirado no tema A Moda na Era da Tecnologia. Usei aqui toques de metalizado na minha roupa. Usei referências metalizadas, né, que dão aquela clara sensação de futurismo na roupa. Ai, aqui... Eu coloquei essa coleira aqui como forma de protesto, porque no futuro nós claramente seríamos escravos da tecnologia. Temos toques de preto porque o gótico está super em alta no momento, então eu acho legal fazer esse mix de referências. E basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Puta que pariu, eu sou muito ridícula. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um like também, porque, né, eu me produzi inteira aqui, você não vai nem dar um like. Nossa, mano, eu devia ter gravado o vídeo inteiro, assim, como eu sou burra. Ficou irada pra caralho. Um beijo pra todo mundo e é nóis que taço. Falou!